E esta é a modalidade do momento que tem conquistado cada vez mais adeptos. A proposta é se exercitar de maneira bem diferente. O Muay Thai e o Cross Thai reúne força e equilíbrio. Muay Thai, traduzido para o português, se torna boxe tailandês. Existem registros de que o esporte tenha nascido há mais de 2 mil anos. Os agricultores que foram obrigados a saírem da China seguiram em direção à Tailândia e precisavam defender as terras que habitavam. Um método de defesa foi criado. Várias armas eram utilizadas, como espadas e lanças. Mas, durante os treinamentos, muitos acidentes aconteciam. Então, as armas foram proibidas. Já no século XX, soldados tailandeses foram obrigados a praticarem o Muay Thai. A partir deste momento, a arte marcial ganhou regras, abolindo a agressividade. Nos dias atuais, a prática de Muay Thai é sinônimo de saúde e autodefesa. O Muay Thai está treinando mais para defesa pessoal, forma física e outros benefícios mais. O Cross Thai é mais para a feminina, para as mulheres que querem manter corpo, querem perder peso, ter mais resistência. Esse é o benefício do Cross Thai. Para quem quer competir, os treinamentos são inevitáveis. Para competir, eu espero o aluno estar com os dois meses para ver como ele está. Se está indo bem, eu coloco uma luta amadora. Uma pessoa, outro atleta que tem uma luta também, que não tem luta, para lutar contra ela. E muita gente tem curiosidade de conhecer o Muay Thai ou o Cross Thai. Para quem inicia, muitos ficam preocupados para chegar, não vou porque eu posso apanhar lá. Não é nada a ver isso aí. Aqui, vai sair na luvinha, quem quiser, quem vai competir. Não tem contato físico, não tem. No século atual, a prática de artes marciais é uma ótima ideia para quem quer manter a vida saudável. Eu estou voltando a fazer o Muay Thai, mas hoje eu já fazia a musculação. A gente está acostumado a vir todos os dias, quando a gente falta. E para você, os benefícios dessa prática? Manter a forma e agora, no momento, eu quero perder peso também. É porque eu gosto da atividade. E a seguir, a atleta Gilmarama explicam como se preparam para os campeonatos. Essa reportagem é depois do intervalo, não saia daí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto